Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nesta sexta-feira de Carnaval. Já é Carnaval em São Paulo, hoje já tem desfile de escola de samba, mas aqui na Genial ainda é temporada de balanços, apesar de ter aqui um convidado especial que vai falar de sambas e enredo, mas também vai falar do balanço do IRB. Aposto que você de casa está querendo saber detalhes disso, tem balanço da Sul América, tem balanço da PetroRio, da Petrobras, da Vale, e tudo isso vai ser assunto aqui com os meus convidados desta semana, tem Eduardo Nishio, que é chefe de análise aqui da Genial Investimentos, e o nosso querido Felipe Vilegas, que é estrategista da casa, figurinha fácil aqui no Papo Genial, ainda bem a gente gosta. Bem-vindos, rapazes. Então vamos lá, vamos começar com uma geral aqui do coronavírus, já diminuiu aqui o medo, a tensão ou ainda está a mesma coisa? Mais ou menos, Denise, eu acho que em relação à evolução da doença, a China parece estar controlada. O único problema é que vira e mexe a China está mudando, como ela está, digamos, contabilizando o avanço da doença. Então isso acaba gerando uma crise de desconfiança, os analistas, investidores, economistas não sabem a real situação lá. Então isso acaba passando uma mensagem ruim. Por outro lado, o que pesou no mercado essa semana, principalmente, foram grandes empresas, a gente começou com a Apple no início da semana, hoje teve a Coca-Cola, todas essas empresas reduziram e disseram assim, olha, nós não vamos conseguir cumprir as metas para 2020. Então isso deu um choque de realidade no mercado. O mercado que estava, até semana passada, levando o vírus de boa, teve um choque de realidade com essas grandes empresas, grandes multinacionais, dizendo que não vão conseguir cumprir a meta para esse ano. E outro ponto que também está pegando essa semana é a questão de que o vírus está causando maiores efeitos fora da China. Acho que principalmente o Irã teve dois casos de morte recentes, no Japão também, enfim. Então com a proliferação do vírus fora da China, deu um susto aí no mercado. Outro assunto da semana é o dólar não para de subir. Está todo mundo perguntando, aonde vai o dólar? Então pergunto eu, aonde vai o dólar? Você tem essa resposta? Porque essa é uma resposta difícil, hein? Não, é difícil. Não temos a resposta para isso. Bem verdade que o dólar bateu ali os 4,40, pelo menos o dólar comercial. Eu vi há pouco, tinha atingido esse patamar. Só para explicar, Denise, o que acontece? Por que o dólar está nas alturas? É um problema do Brasil? Não somente. É um problema global. Nós estamos em uma época conturbada, coronavírus, que vai impactar as principais economias globais. E por enquanto, os Estados Unidos é o único que está ali se sobressaindo. Os últimos dados que foram divulgados, os últimos dados macroeconômicos, mostraram ainda uma economia que gera uma expectativa de crescimento sem sustos, de acordo com o que o mercado já esperava. Então, os Estados Unidos acabam virando um porto seguro nesse momento conturbado. Todos querem comprar ações americanas, todos querem comprar títulos da dívida americana. Sendo assim, o dólar se valoriza não somente contra o real, mas também sobre todas as principais moedas. O iene, a moeda japonesa, que é um porto seguro. O franco suíço, que também é outro porto seguro, ficaram para trás. Dólar é a moeda do momento, nesse período de instabilidade. Todo mundo perguntando, Felipe, quando o Banco Central vai atuar? Ele atua quando ele verifica ou algum movimento direcional muito forte ou quando tem algum tom especulativo. Caso contrário, ele já disse que vai deixar o câmbio flutuar. Vamos ver se o Ministro da Economia pega leve no Carnaval, vai pela Carnaval, descansa e volta com outra energia. Quando ele fala, todo mundo fica de olho e, às vezes, isso aí não ajuda muito. Mas vamos lá. Entre os acertos de Paulo Guedes, a gente gosta de Paulo Guedes, tá, gente? Só que, às vezes, ele se empolga. Falar em empolgação, essa semana tivemos balanço do IRB. IRB é uma ação que a gente sempre está de olho aqui, porque ela subiu demais nos últimos tempos. Só que em fevereiro está sendo o mês meio conturbado aí, subiu, caiu bastante. Dá uma geral do IRB aí. O balanço acalmou o investidor do IRB ou não? Acho que não. O papel antes caiu uns 5%, 6%, não foi? A gente teve, geralmente, essas oscilações, é um grande investidor saindo do papel. Só voltando um pouquinho para trás, em fevereiro teve a carta de um head fund famoso no Rio, questionando a recorrência do lucro do IRB. Isso derrubou o papel, uns 19%, 20% mais ou menos, até a data do balanço, a divulgação do balanço. A divulgação do balanço subiu um pouco, acho que abriu subindo uns 5%, aí depois finalizou em torno de 1%, 2%. Mas teve uma reação positiva com o balanço. A empresa fez a tépica em relação à carta. Acho que tem alguns pontos que foram bem endereçados, outros pontos ainda não. Enfim, tem a questão do float, tem várias questões técnicas ali do balanço que foram endereçadas, outras não. E, enfim, gerou esse questionamento sobre a recorrência do lucro do IRB. Mas o que você achou do balanço? Foi bom ou não? Foi bom. Teve um super guidance para 2020. Algumas questões questionadas sobre a recorrência do lucro, tipo a venda de real estate, imóveis. É recorrente ou não é recorrente? Então, ele abriu um pouco mais todos esses questionamentos. Seguros, tem muita provisão, então é muito difícil você falar, ah, isso aqui está certinho contabilmente ou não. Porque é muito discrecionário o jeito que você faz provisão nos bancos e nas seguradoras e resseguradoras. Enfim, são questões técnicas que tem que tecnicamente saber como é que é o negócio. Mas, de qualquer forma, eu achei que eles endereçaram bem algumas partes. O guidance para 2020, que as perspectivas do banco da seguradora para 2020 são boas, lucro crescendo recorrente, da forma recorrente, em torno de 20% a 30%, para o ano que vem, para esse ano de 2020. Ou seja, é um dos poucos papéis que cresce nesse ritmo, large caps, empresas de tamanho relevante, que crescem nesse patamar e se entregar realmente esses números, eu acho que o papel tem uma reação boa. E o que você está esperando para o papel esse ano? Qual é o seu preço-alvo? É para esse ano o seu preço-alvo? É para o ano que vem? Como é que você faz isso? No final de 2020, a gente tem um preço-alvo do IRB de R$55,00, dá uma passagem de 60%. 60% a mais do que está hoje. O papel foi amassado por essas questões aí que eu falei, da carta. Enfim, a nossa perspectiva ainda é positiva. O papel que estava negociando quase 20 vezes lucro, por um papel que é capital intensivo, é difícil você ver isso em outras resseguradoras no mundo. Mas agora que foi corrigido, está negociando a 15 vezes lucro, então não é um múltiplo exuberante. Está barato, então? É, assim, está mais adequado. Então, acho que, enfim, tem um espaço para reagir até o final do ano. Maravilha. Falando em empresa grande, balanço de Petrobras e Vale, o que você achou? Eu achei positivo, ambos. Começar aqui de Petrobras, eu acho que ela teve o maior lucro de uma empresa brasileira da história, foram 40 bilhões de reais. Isso no ano, no trio? No trimestre. No quarto trio? Exato. Foi um trimestre aí muito forte, porém, ele vem um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Então, eu acho que, na conjuntura, né, olhando o resultado um pouco abaixo e o cenário macro que não está tão favorável, acabou ocasionando uma queda aí das ações da Petrobras ontem, quando ela divulgou, ela divulgou na quinta-feira. Enfim, Denis, mas eu acho que mostra uma nova empresa, uma empresa focada na exploração do pré-sal, então isso é muito importante, eu acho que ela está fazendo a lição de casa. Então, vir melhores resultados à frente é questão de uma consequência aí de um bom trabalho que já está sendo executado, então me agradou bastante. Sobre Vale, se olhar alguns pontos, que é fluxo de caixa, geração de caixa, possibilidade de pagamento de dividendos para 2020, que é o que todo mundo aposta, sim, veio muito positivo, mas eu acho que não agradou muito o fato de um impairment que ela colocou no balanço dela, referente às provisões para o acidente de Brumadinho. O que é isso? Foi um número que surpreendeu bastante, é o que ela provisionou mediante a multa... Expectativa de gastos, né? É, de gastos envolvendo o acidente. Isso, eu acredito que talvez tenha pego mal na questão da informação. Eles poderiam ter informado antes, mas não, decidiram só informar agora, e alinhado também com um cenário macro que está ruim para empresas exportadoras, empresas ligadas a commodities, Vale hoje acaba sendo, até o momento, reagindo uma das maiores quedas da Bolsa frente a esse resultado. Enfim, acho que depende muito da ótica, né? A empresa está fazendo a lição de casa, teve uma falha de comunicação, mas está gerando caixa, está diminuindo o endividamento, então, ou seja, esperamos que ela pague e distribua bons dividendos agora para esse ano. Então, enfim, acho que na média foram bons resultados, mas num momento ruim para toda empresa ligada a commodities por conta da China, e essa pequena falha de comunicação aí, pequena grande falha de comunicação da Vale. Ok. Nishio, ainda do setor que você acompanha de perto, que é o setor financeiro, teve Sul América. Sul América, isso. Você gostou do balão? Foi bom, a parte operacional é muito boa, eles estão crescendo bem na parte de saúde, né? A empresa deve focar muito mais em saúde em 2020 ou para frente, porque eles estão vendendo a parte de alto, seguro alto, para a Allianz, vão captar aí 2,1 bilhões de reais, e a gente espera que ele faça aquisição nessa parte de saúde. O resultado na parte de saúde foi bom, melhora operacional, crescimento de dois dígitos, 10% de crescimento de prêmios, receita, etc. A única questão é que o papel andou muito, esse ano o papel subiu quase 90%. Esse ano? É o ano 2019, de um ano para cá. Doze meses, últimos 12 meses. Quando a gente fez o upgrade do papel para buy, para compra, desde então, foi no começo do ano passado, o papel subiu 90%. Então, a gente fez uma pequena breve pausa aí, fez o downgrade para, rebaixou para neutro, né? Mas, assim, a parte do preço não está andando bem. Tem essa questão do M&A. Tem um coronavírus, se entrar aqui no Brasil, pega eles, porque é saúde, né? Então, enfim, tem todas essas questões de risco. Porque não é só eles compram em uma empresa nova. Tem que executar bem essa sinergia, essa compra, enfim. Entregar o mesmo patamar de rentabilidade que eles estão entregando, então também tem um risco de execução ali. Mas eu gostei bastante do balanço, só que o papel andou muito. Então, às vezes, o papel fica um pouco mais caro do que você tem como preço-alvo, né? Então, quem já tem segura, quem não tem, não compra agora, não, que está meio caro. Eu acho que está meio caro, tem várias questões ainda de riscos. O coronavírus pode entrar no Brasil, a gente não sabe ainda, tem essa questão. E é um papel que vai sofrer bastante, enfim, que você entrar. Ok. Porque está na área de saúde, diretamente ligado à área de saúde. Mas a estratégia está sendo bem tocada, a parte de saúde. 90% daí você deve ir na parte de saúde nos próximos trimestres, depois que eles venderem a parte de alto. Então, vai virar uma empresa bem focada em saúde. E é uma empresa inovadora nessa parte de saúde. Então, é a primeira empresa a introduzir várias tecnologias nessa parte. Então, videoconferência com o doutor via app, né? In-app. Consulta ao médico. Enfim, ele te chama de cuidados coordenados, que é tentar ligar os médicos aos pacientes e diminuir os custos com uma melhor comunicação e controle dos exames a serem feitos. Então, acho que essa é uma empresa que está, assim, inovando no setor. Ok. Você gosta, então? Eu gosto, mas... Só que está caro. De novo. Ficou caro, a gente dá uma pausa. Está ótimo. Tem mais balanço para ver com você, Vilegas? Saiu PetroRio, saiu WEG. Esses foram legais, né? Foram excelentes, Denise. Denise, só fazendo uma ressalva aqui, eu não sei se na fala anterior eu acabei pensando uma coisa e falando outra, mas o resultado de 40 bi é anual da Petrobras. Não sei se eu falei trimestre, mas enfim, o resultado anual, maior lucro da história de uma empresa brasileira. Bom, Denise, WEG e PetroRio surpreenderam, foram resultados excepcionais. Não é à toa que a WEG, olhando para as maiores altas do Ibovespa em fevereiro, é uma empresa que está constatando a maior alta. Ela está subindo como o Porto Seguro. Os investidores estão saindo das empresas e comprando WEG. Então, realmente surpreendeu os analistas nos seus balanços. PetroRio teve um crescimento de lucro de 10 vezes. EBITDA cresceu 5 vezes. Receitas cresceram 2 vezes. Então, é uma empresa que subiu muito desde o final do ano passado e até o momento está fazendo jus a esse excelente trabalho que a companhia está fazendo na geração e criação de valor para o seu acionista. Foram os meus destaques positivos e que surpreenderam o mercado essa semana. E negativo teve algum? Na ponta oposta, a gente teve Ultrapar e Grupo Pão de Açúcar. São duas empresas tecnicamente queridas pelo investidor. Todo mundo conhece a operação, a marca. Mas, enfim, pecaram aí no quarto trimestre. Não entregaram o resultado que era esperado. Mas o que é? Prejuízo ou lucro menor? Na verdade, menos eficiência operacional. Os custos ainda estão altos. Erraram na estratégia. O Pão de Açúcar ainda está, digamos, patinando na parte do multivarejo. Então, a gente sabe que o que eles chamam de atacarejo, que é a parte da rede de açaí, continua levando nas costas ainda o resultado de Pão de Açúcar. Então, isso acabou não agradando o investidor. Mesmo assim, a gente observou, Denise, que mesmo com a ação caindo bastante, o resultado fraco, as casas estão dizendo, ó, mesmo assim o preço está barato. Então, é uma questão de paciência, de um acerto na estratégia, quando a gente fala de Pão de Açúcar, para, quem sabe, a ação voltar ali para o patamar acima dos R$100, que é mais ou menos o preço-alvo médio que o pessoal tem. Ótimo. Semana que vem, quais são os planos de carnaval? Tem balanços também acontecendo ou é só folia? Não, acho que é só folia. O pessoal vai esperar para depois do carnaval. Quando é que tem balanço, senhor? Então, a gente tem ainda B3 e Valide reportando, mas depois do carnaval, né? Só em março, março para frente. Isso. Então, porque o carnaval está cada vez mais longo, o pessoal resolveu esperar. Quem divulgar no carnaval, não vai ter muita audiência. Não vai ter. Mas tem alguns que saem na quinta-feira. Não se eu estou bancário, mas o que que sai? Vem sete no meio do quinta-feira, tem Ambev, Marco Polo e a STT. Essas três empresas divulgam aí os seus dados de balanço. Não bastasse isso. Aproveitando aqui o gancho para falar sobre a agenda macro, na quarta-feira, quarta-feira de cinzas nossa, tem vendas de varejo nos Estados Unidos. Quinta-feira tem o PIB americano. E na sexta-feira, dados de atividade industrial e de serviços na China. Ou seja, retornar aí do carnaval, depois de dar aquela inspirada aí, com esse ano meio conturbado, mas macroeconomia na veia semana que vem, e temporada de balanços um pouquinho mais fraca. Carnaval vai pular ou descansar? Vou os dois, né? Ah, é? Os dois. Na verdade, é viajar um pouquinho, mas fora aí da folia. É. Eu vou ser um pouco mais tranquilo. E você, Nishio, pular ou descansar? Vou descansar. Vai descansar, né? Isso aí. Eu também, gente, vou hibernar. Então, mas olha, você está convidado a voltar aqui, então, ao canal da Genial Investimentos sempre. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, quer ser nosso cliente, quer ficar cada vez mais perto das análises aqui, observações dos nossos analistas, do nosso estrategista, abra sua conta. Aqui na descrição também tem um link para você abrir sua conta aqui na Genial. Obrigada, um beijo, bom carnaval. Até a próxima.